Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com a nossa Rede Sul Entrevista. E o nosso convidado de hoje traz à tona uma pauta muito bacana. Ele é o professor Edson Luiz Schultz, coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Guarapava. Mas ele também é um morador antigo aqui da cidade, morava no Jordão, saiu fora de Guarapava e como diz que quem bebe água da Serra sempre volta, ele está de volta. Então nós vamos conversar sobre isso também. Boa tarde, professores, seja bem-vindo. Boa tarde, Cristina. Boa tarde aos internautas que acessam a Rede Sul. Estamos aqui para bater um papo descontraído e realmente eu sou natural de Guarapava, morei no Jordão até os 7 anos, frequentei muito o Jordão, lá na Estação da Fosso Camargo. Estamos voltando para cá, depois de 10 anos em Curitiba e 10 anos em Joinville. Estamos aqui, fomos os pioneiros na instalação dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Civil da Faculdade Guarapava. Então isso me trouxe de volta para a nossa cidade, para trazer um pouco mais de tecnologia para ela. E durante esse tempo que o senhor esteve fora e o seu retorno agora, que tipo de mudança o senhor conseguiu ver no município? As mudanças são gritantes. O senhor vê a economia, ela diversificou desde a época que eu fiz colégio agrícola, também lá, um abraço para a grande gerada, a grande gerada lá. Então a gente via que era estritamente agrícola mesmo, agora já está uma parte industrial, ela está evoluída bastante, o comércio, a gente verifica que ela se tornou um grande polo mesmo na região, já era antigamente, na época, quando saía na década de 90. Mas a gente vê agora que realmente ela tomou um valor regional muito grande na nossa região. Pois é, Guarapava, de uns anos para cá, ela vem se tornando um polo do ensino superior e nesse cenário a Faculdade Guarapava teve uma colaboração e tem uma colaboração muito grande, principalmente sendo a pioneira na oferta desses dois cursos. Isso, na verdade nós somos pioneiros nos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. Nosso projeto inicial começou em 2008 e ele só foi realmente estartado em 2011. Então nós já formamos, estamos formando a segunda turma esse mês agora, de engenheiros civis e engenheiros eletricistas. Então nós fomos, digamos assim, os precursores, a gente abriu a grande, a picada, digamos assim, a gente falar, a gente quebrou aqueles paradigmas da região, que era só curso de agricultura. Então a gente foi muito feliz na opção desses dois cursos. E daí na sequência também nós tivemos o curso de arquitetura. E também ele é um curso, digamos, pioneiro na região. Nós fomos o primeiro a fazer a instalação dele na nossa região. Pois é, o senhor falou em formatura na semana que vem. Enquanto uns alunos saem, outros vão chegando. E a faculdade está com o curso, aliás, com o vestibular agendado agora. Exatamente, nós estamos com o vestibular agendado, os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura, e os demais cursos também. O que a gente está fazendo de uma oportunidade hoje, para a semana que vem, que é o dia 16 de fevereiro, nós vamos estar fazendo uma prova para a concessão de bolsas de 40% de desconto. Então eles ficam nos cursos, digamos assim, atrativos hoje, dentro dessa recessão. Então o grupo mantenedor preocupado, digamos, com a continuidade de desconto de várias pessoas, então ele está concedendo algumas bolsas de 40% para a semana que vem. A gente vai estar fazendo uma prova no dia 16 de fevereiro. Mas o agendado continua, para os outros dias, que eu acredito que vai até o dia 23 de fevereiro ainda. Mas para aqueles que querem ter a oportunidade de ter uma bolsa com a característica, digamos assim, dentro de alguns critérios inscritos pela instituição, ela pode fazer o vestibular agendado na terça-feira e solicitar, via protocolo, a fazer uma prova para fazer essa concessão dessa bolsa de 40%. A Faculdade Guarapava, a FVG, aliás, a FG, como a gente costuma chamar, ela oferece também os financiamentos, né? E FIES, ProUni, Normal, como a nossa instituição é cadastrada, nossos cursos são atualizados e reconhecidos pelo MEC, então Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, na verdade, o grande diferencial hoje para você procurar, digamos, um curso é o reconhecimento dele. Então, os nossos dois cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura, nós já estamos indo para a segunda turma formada, certo? Então, nós temos a concessão de FIES, ProUni, nós também temos para aqueles alunos que não conseguem nem o FIES, nem o ProUni, não conseguem se enquadrar em nenhuma, nós também temos um financiamento interno do grupo mantenedor, que é até 50%, então nós temos várias opções hoje. Só no estudo a gente fala quem não quer ou tem alguns outros problemas pessoais, a gente não pode, digamos assim, generalizar, mas a gente consegue oportunizar praticamente para todo mundo. São quantas vagas, professor? No vestibular ou para as duas? Não, no curso, dentro da sala de aula. No curso de Engenharia Elétrica, ele tem capacidade de 60 vagas e uma de Engenharia Civil de 70 vagas. Pois é, uma das grandes preocupações, assim, é a gente voltar a olhar para o mercado. Isso. Todo ano a faculdade coloca 60 novos profissionais no mercado. Como que é essa questão do mercado, principalmente na área das Engenharias e da Arquitetura? O Brasil, uma época, ele teve um apagão justamente num vácuo nessas duas profissões. Como que está hoje? Na verdade, assim, em Engenharia eu sempre falo, quando fala, eu me formei em 95, eles falam assim, ah, tem apagão, daqui a pouco não tem apagão. Então, na verdade, eu sempre falo assim, sempre vão ter aqueles profissionais que vão estar com uma colocação melhor que outros, mas eu sempre digo que vai depender dele. De cada um, né? É o diferencial. Então, em determinados momentos existe mais oportunidade de emprego e outras situações menos oportunidade de emprego. Isso é claro, isso é fato, é a característica da economia. Onde, se a gente observar, nesses dois últimos anos, houve uma queda na demanda, no mundo geral, não só nas engenharias. Mas eu sempre falo assim, em engenharia a oportunidade está aberta no Brasil todo. Às vezes você vem na nossa região, ah, não tem oportunidade. Mas se você vai subindo, que a gente fala do Mato Grosso, para cima, as oportunidades são imensas. Então, às vezes, só o mercado regional já está subindo e não consegue absorver. Mas, como eu falo, depende de cada um. Eu tenho alguns que já se formaram e estão trabalhando como engenheiros normais. E outros têm uma limitação, digamos, até durante a formação. É, em qualquer profissão, né? Hoje o mercado é muito competitivo e você tem que ser diferencial. Exatamente, a gente sempre fala, o bom hoje da engenharia, você tem que ter um bom inglês. A gente fala, tem que saber ferramentas de informática não básica, nem intermediárias, mas já avançadas. E tem que saber, eu estava conversando até contigo, que o engenheiro não é de manejar as palavras. Mas ele até tem que saber manejar. Então, não tem... É características que a gente tem que estar evoluindo. O engenheiro, que é das exatas, geralmente ele fica muito atento, muito focado aos números. Mas não hoje, com a evolução do mercado de trabalho, os engenheiros, os futuros engenheiros, eles têm que estar se habituando, adequando a demanda de cada região, até das empresas. Pois é, a gente estava falando em questão de engenharia elétrica, engenharia civil e arquitetura. Um profissional completa o outro? Na verdade, hoje eles não vivem sem um, não vivem sem o outro. Hoje, quando você vai fazer uma obra, você depende do arquiteto para fazer o desenho arquitetônico, toda a parte de planejamento, às vezes, até o design de interiores, digamos assim. Você depende do engenheiro civil, que são a parte de cálculo estrutural, tem a parte de execução da obra, tem o engenheiro tricista, ele tem que fazer o projeto de instalação elétrica, o projeto de cabeamento lógico. Então, na verdade, hoje eles se complementam. Então, essa que é a verdade. Não tem aquela competição, digamos assim, mas no final eles estão se complementando. Professor, a gente conversava pouco, que eu acho bem bacana até a gente falar sobre isso. Engenheiro elétrico ou engenheiro eletricista? A designação é engenheiro eletricista. A gente sempre fala uma piadinha que o engenheiro elétrico dá choque. Então, a designação correta é engenheiro eletricista. E como eu falei aqui, o engenheiro elétrico, ele ouve uma derivação, talvez não seja bem essa palavra, que o engenheiro, engenharia mecânica forma engenheiro mecânico. Então, engenharia elétrica formaria engenheiro elétrico. E daí, para ela ficar estigmatizado, houve a designação de engenheiro eletricista. Porque o engenheiro elétrico, realmente, se a gente fosse levar o pé da letra, ele daria choque. Falando mais um pouquinho sobre o mercado de trabalho dentro dessas três profissões, a partir de que porte de uma construção que... Vou exemplificar. Eu vou construir uma casa de 200 metros quadrados. O ideal seria eu ter um arquiteto e as duas engenharias? A partir de que porte essas três profissionais devem entrar? Perdoa essa resposta que, realmente, eu não posso afirmar, com certeza. Mas eu acho que até 200 metros, uma obra pode ser projetada e executada por um arquiteto ou projetada e executada por um engenheiro civil. Ah, por um engenheiro. Não sei até a dimensão, mas, na sequência, eu posso consultar os conselhos e passar para ti. E assim, professor, uma obra de médio quarto... Ah, não, eu vou te falar, você tem que ter que ter, porque daí cada um tem suas atribuições diante dos conselhos regionais, que é o CAL para arquitetura e o CREIA para engenharia elétrica e engenharia civil. Então, cada um deles tem algumas atribuições. Então, você pode chegar nessas plaquinhas de construção? Tem arquiteto, engenheiro civil, engenheiro eletricista e várias, às vezes, se for pegar uma obra muito grande, tem vários engenheiros e arquitetos envolvidos. Não, eu até pergunto isso, porque é comum você fazer uma construção e pegar uma eletricista, um técnico. E, geralmente, as próprias pessoas que estão trabalhando ali, eles têm essa habilidade e tudo mais. Mas a eletricidade, uma rede de energia em uma casa é uma coisa muito séria. É muito complexa. É complexa e é séria. É que, na verdade, o Brasil cresceu naquele negócio de aprender de pai para filho. Isso. E, às vezes, as pessoas pensam que é fácil. Quando você tem uma estrutura de porte pequena, não tem muito problema. Mas, quando você começa a crescer, ele já começa a ter uma complexidade maior. Então, o certo era, para toda e qualquer obra, você vai ter que ter um engenheiro ou um técnico responsável. Sim, é por isso que foi a minha pergunta em relação ao porte de uma residência. Bem, novidades para esse ano de 2017? A gente está com alguns cursos, digamos, no forninho lá, mas a gente não pode falar, porque gera uma expectativa e pode gerar um pouquinho mais de tempo, porque a gente depende do MEC para... A gente tem alguns três ou quatro cursos interessantes para a região também. Bacana. Hoje a faculdade, ela continua sediada, tendo, não sei se posso dizer assim, um campus principal na Serra do Jordão, que, aliás, é um lugar maravilhoso. Um lugar lindo, maravilhoso. Maravilhoso. E outro na Rua 15 de Novembro, mais na área central. Isso. Nós temos as duas localizações, né? No Jordão, que já é de lá desde 2005, digamos assim. Até por conta do curso de Ciências Ambientais, né? Ciências Ambientais, que tinha, tal, tal. Mas foi uma opção do grupo antigo, que era de Curitiba, de fazer uma coisa diferente para a região. E eu sempre falo assim, não houve presente melhor para a minha vida, não tem que trocar Curitiba, que é a loucura, por aquela imagem. E voltou a sua origem. E voltei lá do lado, aos três quilômetros de onde eu brinquei até os sete, oito anos, digamos assim. E a outra unidade, ele está ali no alto da 15, né? Então, ele fica lá perto da Polícia Militar. As engenharias estão no Jordão? Engenharias e Direito e Arquitetura no Jordão. Olha que bacana! Se você quer cursar um curso legal, ter uma profissão mais legal ainda, e ainda, imagine você numa sala de aula, fazendo cálculo ou mexendo com códigos, é mais gótico, códigos e de repente você olhar pela janela e você vê aquele vale maravilhoso. É maravilhoso! É maravilhoso! Aquele ar puro! Exatamente! Então, isso até acaba tirando um pouco do estresse, até levando o aluno com mais prazer, eu acredito, é a sala de aula. E eu sempre falo assim, a Faculdade de Guarapobla tem um diferencial grande, que lá não tem nada ao entorno. Então, só vai lá, quem quer realmente estudar, então não tem coisa só no entorno pra pessoas, digamos, divertir ou a atração diferenciada, digamos assim. Sim, vai lá pra estudar mesmo. Bem, então, você já sabe, se você quer ter um pouquinho disso aí pra tua vida, inscreva-se pro vestibular agendado de um dos cursos ofertados pela AFG. E, professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Espero que o senhor retorne mais vezes com notícias boas. É só convidar que nós estamos aqui. Sinta-se convidado. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. E hoje é sexta-feira, né, gente? Então, dia de tomar aquela cervejinha, porque afinal de contas ninguém é de ferro, dá pra sair curtir uma balada, que Guarapobla tá aí cheio de opções. E a gente retorna na segunda-feira com um novo entrevistado. E aí, ou com a jornalista Rogério Thomas, ou com a jornalista Jonas Lascones. Bom final de semana pra você e até mais.